Quanto é mesmo de donate para dormir de quatro em live? Pô, cobrei cinquenta e cem reais, os caras faltavam levar barato Barato cem reais, pô, é pra cinquenta eu ia, é pra cem pra mim Cinquenta agora tu dá agora pra dormir de quatro? Pô, acho que... Calma, deixa eu ver contando aí na conta Que isso, fodeu, mano Quando tu vê que a Cristal, ela é pura, ela é meiga Essa daí, ela sabe, ela sabe ser uma safada sem ser vulgar É, ela sabe o que tá fazendo, né? A Cristal sabe também, mas você vê que a Cristal não tem aquela safadeza, sabe? É, aquela malícia É, ela aí Ele alisou na perna já, já começando Caralho, já vai começar a subir o mangá Não, não, nada a ver Nada a ver Dá, dá, dá pra eu mandar Que isso? Puta que pariu, velho Vai ter que dormir de quatro Caralho Pô, o senhor mulher... É, o senhor mulher é nojento, né, cara? Quase uma hora, duas horas da manhã Cara, esse moleque aparece do nada Eu falei que foi o cara de quatro Caralho, moleque, é sinistro, filho Era uma entidade na calvosfera Mano, olha essa mão, meu Deus, cara E tu vê que ela é brasileira, né? E tem um rosto todo mexigenado, entendeu? Dá pra ver que o pai dela era negro A mãe dela era branca Olha lá a mão dela Caraca, cara Nossa, essa daí é muito boa, pô Não dá não, é muito boa Tô olhando pra ela, você dá vontade de dar um chute na cabeça dela Meu Deus, é muito boa mesmo, velho Eu tomo o leite do saco, porque ele é muito mais saudável Ele dura muito mais, não tem química Eu tomo leite do saco, porque ele é muito mais saudável Puta que pariu Aceite o seu destino Tá bom? Com fone, dormir de quatro com fone é esse como, filho? É, não tem... Dá até o fone, irmão Deixa o fone na cadeira, pô Tem problema, você tem que dormir Cada cachorro que não vai sacar assim Você deve dormir de quatro agora É isso, irmão É dormir sem o fone, é dormir sem o fone? É, mas como é que você vai ouvir o alarme? É verdade Deixa o alarme no bagulho da TV, não tem como não? Tem, cara Puta A porra, Diego, você não pula a perna não, né? Uma porra profissional em dormir É o quê? Você é louco, você não perde um treino de perna, né, mano? Por quê? A porra, viado Eu treino pela seis meses, velho Caralho Tá treinando a perna, tá treinando a perna que tava com uma a mais Ah, sim, obrigado É que me... Obrigado Tá treinando a perna, né? Tchau. Tchau.